Realmente encarando a realidade, admito que amei sozinho É tudo doroso acreditar que tanto sentimento só teve esforço meu Gosto de imaginar que dentro de você tem alguma coisa de mim Mas no fundo a gente sabe que você nem me conhece Eu gosto de você, talvez, bem mais do que devia Eu gosto de você, talvez, bem mais do que devia Eu gosto de você, talvez, bem mais do que devia